Vamos lá, galera! Vamos dar continuidade à nossa aula de bits e bytes? Vamos pegar agora questões sobre taxas de transmissão. Vem dureza aí pela frente. Vamos que vamos! Vamos lá, galera! Questão da Câmara de Salvador. A transferência de um arquivo com 2 GB por meio de uma conexão com uma hipotética taxa de transmissão constante de 540 KB por segundo seria feita em aproximadamente... E aí, como é que a gente vai fazer esse tipo de questão? Quando ele pergunta sobre o tempo, imagina o seguinte. Eu estou saindo de carro aqui do Rio de Janeiro para Búzios. São 200 Km. Se eu for numa taxa de 100 Km, eu vou chegar em 2 horas. Como é que calcula isso? Vou pegar a distância e vou dividir pela velocidade. Se eu estiver andando a 80 Km, 200 dividido por 80, eu vou levar 2 horas e meia. Então, para calcular o tempo, eu vou pegar a distância e vou dividir pela velocidade. Na computação, a gente vai pegar o tamanho do arquivo, que é a capacidade, 2 GB, e vai dividir pela velocidade, que é de 540 KB. O problema é que a capacidade é em bytes e a velocidade é em bits. Então, eu vou ter que jogar tudo para a mesma unidade. Para eu poder converter de bytes para bits, eu tenho que fazer o quê? De bytes para bits, eu vou ter que multiplicar por 8. Logo, vai ficar aqui 2 vezes 8 gigabits sobre 540 KB por segundo. 2 vezes 8 dá 16. Então, eu tenho 16 gigabits para dividir por 540 KB por segundo. Agora, tem que estar tudo na mesma unidade. Em cima eu tenho giga e embaixo eu tenho quilo. 16 gigabits são 16 bilhões, 16 mil, 16 milhões, 16 bilhões de bits por segundo. Enquanto 540 KB são 540 mil bits por segundo. Galera, o que eu posso fazer aqui de cara? Cortar esses três zeros com os três zeros de cima, cortar esse zero com o zero de cima. E aí, vai ficar... Olha comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 16. 1, 2, 3, 4, 5. 1 milhão e 600 mil bits. Divididos por 54. Bits, eu cortei bits com bits. Então, eu já sei que o resultado disso vai ser o quê? A quantidade de segundos. Essa vai ser a resposta. Só que 1 milhão e 600 por 54 ainda é uma conta chata de fazer, né? Então, eu vou tentar simplificar. Vou dividir por 2 e dividir por 2. Vai dar 800 mil divididos por 27. Ainda é chato. Mas vou ter que fazer a conta, não tem jeito. Vamos lá. 800 mil... 800 mil dividido por 27. Dá 29.629. 29.629. 29.629 segundos. É a resposta. Qual o problema? A gente não tem a resposta em segundos. A gente tem a resposta em horas. Então, eu vou ter que converter de segundos para horas. E como é que eu faço essa conversão? Dividindo por 60. Quando eu pego esse 29.629 e divido por 60, eu acho uma quantidade em minutos. São 493 minutos. 493 minutos, eu vou dividir de novo por 60. E aí vai dar 8,23 horas. 8,23 horas. Galera, aproximadamente 8,23 está mais próximo de 9 horas do que de 7 horas. Então, o gabarito vai ser o quê? Letra E. Aproximadamente 8,23, 9 horas. Gabarito letra E. Esse é o gabarito da banca. Agora, a questão é muito difícil. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas, pelo menos, você tem que saber por onde começar para fazer. E decidir. Bom, essa de 2018 foi muito difícil. Vamos ver as outras? Vamos. Vamos para o TJ da Bahia. Há uma taxa de transmissão regular e constante de 4 megabits. A transferência de um arquivo de 6 gigabytes toma o tempo aproximado de... Qual vai ser o esquema? 6 gigabytes dividido por 4 megabits por segundo. Lembrando que aqui eu tenho byte para capacidade, embaixo eu tenho bit para velocidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Passar tudo para a mesma unidade. Então, vai ficar 6 vezes 8 gigabits divididos por 4 megabits por segundo. Então, eu passo a ter 48 gigabits divididos por 4 megabits por segundo. Só que ainda está em cima em giga e embaixo em mega. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por mil e vão ficar 48 mil megabits divididos por 4 megabits por segundo. Aí eu consigo cortar o megabit, vou deixar só o segundo. E 48 mil é divisível por 4. 48 mil vai dar 12 mil segundos. Essa, ainda que os números sejam grandes, os números são divisíveis. A questão ficou muito mais fácil. O gabarito aí é o quê? 12 mil segundos. Professor, mas não tem essa resposta. Aí você pega 12 mil e divide por 60. 12 mil dividido por 60. 1.200 por 6 vai dar 200 minutos. 200 minutos, gabaritozinho que letra D de delta. Essa já ficou mais fácil. Ok? Vamos para a questão da Defensoria Pública do Rio de 2014. Olha aí, galera. Observe o trecho de uma tela do Windows Explorer mostrando detalhes dos arquivos de uma pasta. Numa conexão de internet estável com velocidade nominal 16 megabits, essa é a velocidade. O tempo de transmissão do arquivo será em torno de quanto? Em torno de. Gente, em torno de vocês têm que procurar um número que seja mais fácil de arredondar para poder trabalhar. Porque na prova vocês não têm a calculadora que eu estou usando. Então, onde está 7, 3, 9, 9, 210, aqui já vira para mim 7, 400. Eu já vou arredondar isso. Então, eu tenho aqui 7, 400 kilobytes e a velocidade é de 16 megabits por segundo. O que eu vou fazer aqui? Vou jogar para a mesma unidade. Então, de quilo, eu quero passar para mega. Eu vou dividir por mil. Ficará 7, 400 megabytes sobre 16 megabits. Só que em cima é byte e embaixo é bit. Eu tenho que passar tudo para bit. Eu vou ter que passar tudo para bit ou tudo para byte, tanto faz. Nesse caso, é mais fácil passar o 16, que é múltiplo de 8, para byte, dividindo 16 por 8. Então, nesse caso, vai ficar 7, 400 megabytes, divididos por 16, dividido por 8, vai dar 2. 2 megabytes por segundo. Cortei o megabyte, 7, 400 por 2, 7, 400 por 2, vai dar 3.700 segundos. 3.700 segundos é a resposta. 3.700 segundos é aproximadamente em torno de quanto? Eu vou dividir por 60 e vou achar em minutos. 3.700 por 6, ah, pessoal, é aproximadamente 60. 60 minutos. 60 minutos é o quê? Aproximadamente uma hora. Então, o gabarito dessa questão é letra C de Charlie. Ok? Olha o raciocínio que eu fiz. Eu vou repetir, hein? 7, 3, 9, 9, quilos, virou 7.400 megas. Ok? Dividido por 16 megabits. Só que 16 megabits, se eu divido por 8, é a mesma coisa que 2 megabytes. Aí, 7.400 por 2, 3.700 segundos. 3.700 segundos, divido 3.700 por 60, vai dar aproximadamente 60, vai dar aproximadamente 60. Então, o gabarito aí é a letra C de Charlie. Vamos para a próxima. A figura a seguir ilustra o download de um arquivo na internet com a descrição. Aqui tem que tomar cuidado, porque a descrição já está trazendo em kilobytes por segundo, em megabytes, em gigabytes, e está dando o tempo restante para fazer o download. E ele quer saber aí a velocidade de transmissão de dados aproximada. O examinador deu aqui, a velocidade de transmissão é essa aqui, ó. 784 kilobytes por segundo. A resposta está aqui. Agora, você tem que ver o que é equivalente a isso. Vamos ver aqui, ó. 784 kilobytes, olha o B maiúsculo. Olha a diferença. Kilobytes por segundo, kilobytes por segundo. A convenção é diferente. Quando eu uso B minúsculo, eu uso P. Quando eu uso B maiúsculo, eu uso a barra. Quando é bit, traz o P. Quando é byte, traz a barra. Então, essa representação não corresponde à letra C. Tem muita gente que foi na letra C, mas a letra C seria o quê? 784 KBPS com B minúsculo. Vamos lá. 784 kilobytes por segundo. Por segundo. Não pode ser 2 gigabytes por minuto. Por que não? Gente, não é nem 1 mega por segundo. Se eu jogasse por minuto, seria algo menor que 60 mega. Então, é algo menor que 60 mega. Não entendi o raciocínio. 784 é menor do que 1 mega. Se eu multiplicar por 60, vai ser menor que 60 mega. Se é menor que 60, não é 61. Quissá 2 giga, que seria 2 bilhões. Então, a A e a B são horrorosas. A dúvida vai ficar entre a D e a E. Só que 784 kilobytes por segundo é muito mais do que 19 kilobytes por minuto. É muito mais do que 19 kilobytes por segundo. Não é? 1 kilobyte corresponde a 8 kilobytes. Então, 684 kilobytes. Se eu quisesse jogar para kilobytes, tinha que multiplicar isso por 8. Ah! 784. Se eu multiplico por 8, eu vou ter algo em torno... Vou arredondar aqui. 800 vezes 8 vai dar o quê? 6.400. Quilos. A gente está em quilos. Para chegar a quilobytes. Vai dar, então... Algo. Se fosse 800 vezes 8, ia dar em torno de 6.400. 6.400 quilos são 6,4 mega. Opa! Isso justifica o gabarito da letra D. Se eu quiser saber certinho, 784 vezes 8 vai dar 6.272 kilobytes por segundo, que são aproximadamente 6,2 megabits por segundo. Por isso, justifica o gabarito da letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. Essa é a nossa última questão da FGB sobre o tema. Suponha que esses arquivos sejam transmitidos por meio de uma conexão de rede com uma velocidade nominal de 20 megabits, bem minúsculo, 20 megabits por segundo. Imaginando-se que não haja perdas ou interferências durante a transmissão e que a transmissão se dê na máxima capacidade da conexão. O tempo necessário para a transmissão completa dos arquivos seria de aproximadamente... E aí? Vamos pensar. Aqui, eu tenho 1.966.099 kilobytes. Mais 20 vai dar 86. Gente, ele quer aproximadamente. Se ele quer aproximadamente, eu vou somar esse negócio todo aqui e vou aproximadamente, vou arredondar para 2. 2 milhões de kilobytes. Está tudo em kilobytes. Por quê? Para poder fazer uma conta mais próxima, para dividir por 20 megabits. Então, eu tenho 2 milhões de kilobytes divididos por 20 megabits. 2 milhões de kilobytes divididos por 20 megabits. 2 milhões de kilobytes são 2.000 megabytes divididos por 20 megabits. O que eu fiz aqui? Tirei 3 zeros e passei de quilo para mega. Agora, eu tenho que pensar que em cima está byte e embaixo está bit. Então, vai ficar 2.000 vezes 8 dividido por 20. Aí, eu consigo cortar o megabit e ficar só com os segundos. Corto o zero com zero. 200 vezes 8, 1.600 dividido por 2, 800 segundos. Essa é a resposta. Ah, professor, mas não tem 800 segundos lá. Aí, você tem que calcular. 800 dividido por 60. 80 dividido por 6 vai dar quanto? 10 dá 60, 11 é 66, 12 é 72, 13 é 78. Então, dá 13 vírgula alguma coisa. 13 vírgula alguma coisa é aproximadamente 14 minutos. Gabarito da questão letra D de delta. 13 vírgula alguma coisa. Olha aí. Aproximadamente 14 minutos. E aí, o gabarito ficou sendo o quê? Letra D de delta. Beleza? Galera, aí a gente fecha as questões da Fundação Getúlio Vargas sobre o tema. Vamos que vamos!